Música Quero sempre ir no seu lugar, meu amor Nos seus braços quero até hoje, meu amor Não quero pensar que você fosse alguém Não me pido por você, meu amor Quero só Deus de oração Pra fechar seu coração E que só me permita ficar Para se perdão morar Quero sempre ir no seu olhar Ao seu amor Nos seus braços quero até hoje, meu amor Não quero pensar que você fosse alguém Não me pido por você, meu amor Peça a Deus em oração Pra fechar seu coração Não me pido por você, meu amor Não me pido por você, meu amor E do seu amor Me pido por você Não me pido por você, meu amor Não me pido por Deus Jamais Não me pido por Deus Não me pido por você, meu amor 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 Não me pido por você, meu amor